Pela criação venho curando o mundo das vidas Mostro meus segredos e revelo a saída Frágil apareça, esconde todo meu poder Meu aroma envolvente, exalo pra você Um belo verde sem semente, cresço sem parar Quanto mais o sol me queima, mais forte eu vou ficar Encontrada até na tumba do rei Salomão Minha luz estende dos geneses à revelação Sense, 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 sense minha Sense, 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 sense minha Sense, 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 sense minha Que eu digo sense, 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 sense minha A magia consegue...